que luta antológica, vocês já estavam com a estratégia de fazer boxe com ele, eu lembro que eu fiquei no quarto do Dory e do Luiz Alves na época, né, eles estavam esperando que ia ser uma guerra, tal, mas eu acho que existia uma expectativa de no chão você ser superior, e o que aconteceu acabou sendo o oposto, né, cara, você estava com um boxe muito afiado na época, já falando em pan-americano e tal, e ele, e ele, pô, optou por te derrubar, né, Rogério, o que te surpreendeu? Eu estava treinando muito o Greco Romano naquela época, eu treinava com o Dero Gola, né, então eu fazia muito esgrima, 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 e eu estava insistindo em uma queda de sacrifício, que eu esgrimava mão com mão, puxava assim, passava o pé, e justamente essa foi a melhor queda que o Shogun estava fazendo também, então quando eu entrava mão com mão, ele vinha primeiro e fazia a queda, ele estava muito rápido, eu estava muito no time dessa, dessa, dessa queda, pelo Muay Thai, né, você bota assim, o clinch, o push, e joga o tronco e deixa o passapé, então quando eu tentava pegar mão com mão, ele já estava me jogando, então o Shogun estava muito bem, realmente, nessa queda, e era a queda que eu estava insistindo, talvez eu deveria ter mudado a estratégia ali durante a luta, então eu fui insistindo, fui insistindo, fui insistindo, na terceira queda, era para eu ter parado, eu meio que fui tentar, tentar, no finalzinho, ainda consegui bater uma, cair por cima, assim, ele já virou, e aí eu falei, cara, vou ter que trocar em pé, ele está muito bem nessa queda, e ele tinha uma, uma, um contra-golpe em pé também, quando eu jogava o soco, ele amachava a cabeça, ele deixava a mão, meio que assim, do lado, ele jogava a cabeça e deixava a mão, ele faz isso muito bem até hoje, e ali a gente... E você com esse cruzado aí, né? Esse teu cruzadão aí, com a mão da frente, né? Essa foi, foi a primeira, primeiro knockdown, né? Exatamente. Ele começou com o jab direto, eu saí, meti um direto cruzado, só que cruzado eu já andava saindo, fazia um cruzado saindo para o lado, assim, e já estava na lateral dele, aí foi o primeiro cruzado aqui, que entrou essa porta, e aí ele caiu meio que de joelho ali, e eu saí por cima. Aí, nessa situação, eu estava valendo, valia ajoelhada no chão, né? Então, numa situação dessa, que estava na igreja de China, eu estava pegando ali, estava tentando marcar ponto. E aí ele já virou também, estava muito bem de jiu-jitsu, virou, caiu por cima. Então, o Shogun, ele veio muito bem preparado no chão, e na parte de queda. Terminou que eu tive que usar mais o boxe nessa luta, e foi uma luta que surpreendeu todo mundo, porque eu estava muito rápido em pé, muito confiante, jab direto, muito rápido, e ele batendo um pouco mais aberto, mas vindo, cara, um gás absurdo, vindo o tempo todo, mesmo ele ali naquele começo tomando desvantagem, ele estava vindo o tempo todo. Tanto é que no finalzinho, eu estava ganhando a luta bem, no finalzinho ali, ele vai e me consegue um jab, meio que desequilibrou, pegou, deu um knockdown, e ali foi que ele virou a luta, e virou o resultado da luta. Como é que você avalia, em termos de contagem, Rogério, primeiro round, segundo e terceiro nessa luta do Pride? Cara, eu acho que o primeiro round, apesar das quedas que ele me deu ali, eu estava melhor, eu estava trocando melhor, porque eu comecei com esse knockdown ali, talvez foi um 8 a 10, mas ele veio para cima, ainda veio para cima, mas no segundo e no terceiro round, ele veio me dando queda, o segundo round, ele veio me dando queda, e no terceiro round, que eu estava ganhando aí, o terceiro round, estava ganhando bem o terceiro round, no momento melhor de trocação que eu estava, que ele ficava bambiando, ele foi e me acerta um jab, ele vem com o jab, direto do jab, no jab, pegou eu cruzando e saindo ali, eu ainda ia dar um golpe, pegou, só quando ele pegou junto, pegou no meu queixo, e eu caí em knockdown, e aquilo ali mudou, mudou a luta, e ele ganhou o terceiro round para mim ali, então foi 2 a 1 de round para ele, eu tinha ganhado o primeiro round, e o segundo, ele ganhou o terceiro, ele ganhou, então ali foi um lutão, foi um lutão, trocando o tempo todo, os dois querendo nocautear um com o outro, mas ao mesmo tempo o Shogun botava o barba baixo, mas ali embaixo eu estava também me protegendo bem, tentei algumas finalizações, ele tentou levantar e dar aquele pisão, e eu afastava ele, conseguia botar ele para cima, que cai, então ele dava as quedas, mas ele não estava conseguindo fazer um ground empalde muito forte, mas ele estava pontuando bastante na parte de queda, Agora eu te peço, Rogério, você acabou de avaliar, fazer a tua leitura da tua primeira luta com o Shogun, reconhecendo que o Shogun venceu, apesar de ter sido uma luta de lá e cá, até hoje a gente considera uma das melhores da história, muito parelha, alguns momentos você melhor, outros momentos ele, no final ele vira, tanto que não tem muita polêmica com relação ao resultado, acho que todo mundo achou que ele mereceu vencer essa primeira, mas a segunda não, a segunda foi uma luta muito polêmica, eu vi muita gente achando que você mereceu a vitória, eu queria que você avaliasse essa segunda luta entre vocês, como é que você viu a pontuação dessa segunda luta? É que na verdade, Marcelo, ele andou para frente na segunda luta, ele andou mais para frente, então para impressionar muitas vezes, você tem que andar para frente, mas ele não estava pontuando tanto, você vê que muitos daqueles socos que ele estava, que é toda a maioria dos socos que ele estava dando, eu conseguia sair para trás, eu conseguia clinchar, então eu não estava tomando o soco, na verdade ele não pontuou, ele andou para frente, ele fez uma luta progressiva andando para frente, mas significa que ele pontuou mais, e ao mesmo tempo eu saía, mas eu estava dando um golpe mais limpo, estava fazendo uma luta mais limpa, então o primeiro round com certeza foi um 10x8, não foi um 10x9 porque ele bambiou, foi para a grade, segurou na grade, então quase um knockdown ali, então o primeiro round com certeza foi para mim, e o segundo round eu estava bem, ele conseguiu uma queda, não ficou no ground and pound, que eu consegui já desequilibrar, ele meio que raspou, ele bateu, voltou, caiu os dois em pé, e eu consegui levar o segundo round, e no terceiro round eu estava levando a luta também, até que ele deu uma queda, só que quando ele deu uma queda eu caí na guilhotina, e picou ali um tempo na guilhotina, então foi um ataque mil, e aí na guilhotina, depois ele cai por cima e acaba a luta, ele nem trabalhou o ground and pound naquela época, então talvez o pessoal fale assim, que se fosse na regra de hoje, com certeza ser indiscutível, porque ele botou uma baixa e não trabalhou o ground and pound, mas foi isso, a gente tem a chance agora de fazer uma terceira luta, eu, meu bem, só embalando, 10x8, no mínimo seria um empate, porque um 10x8 depois, se ele tivesse ganhado os dois, ia ser um 10x9, mas eu acho que aquele último round não ganhou, porque ele deu uma queda com a guilhotina, e ele com o tempo na guilhotina ali, então talvez não foi uma queda, foi eu dando a guilhotina ali, então enfim, mas o pessoal da regra de hoje fala, você tem que botar para baixo e trabalhar, então ele botou para baixo ali, ele segurou os últimos segundos de luta, até o final ali, e aí eu considero que eu ganhei, tanto é que muita gente falou naquela época, falou, cara, pode ficar tranquilo, que você fez essa luta melhor, está aí na vista de todo mundo, como se você tivesse ganho nessa luta, então por isso que eu acho que, nada melhor do que ter uma terceira luta, para poder fazer a minha despedida. para poder fazer a minha despedida, para poder fazer a minha despedida, não, Obrigado.